Você não deve dizer is good e eu vou te contar nesse vídeo o porquê. Fica comigo até o final. What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, seu professor de inglês online e hoje o vídeo está polêmico, hein? Está polêmico! Por que você não pode dizer is good? Calma aí, meu querido learner, que eu vou te responder. Calma, mas antes disso eu quero pedir encarecidamente o seu like já de antemão para você ficar feliz e inscreva-se no canal, ative o belzinho para você receber as notificações e me siga lá também em todas as redes sociais para você continuar aprendendo mais ainda inglês. Agora, por que você não deve dizer is good? Vamos lá então ver como é que isso funciona, meu querido learner. Vamos lá? Let's go! Alright, learners, so here I am. Estou aqui para explicar por que você não deve falar is good, meu filho, porque olha só. It is good to be here. It is good to be here. É bom estar aqui. Vocês perceberam que eu coloquei um it aqui, certo? Vamos imaginar que você colocasse assim, ó. It is good to be here. Quando você começa uma frase com o verbo to be, que foi aqui o caso, né? O is. Que ideia que você passa? Você passa uma ideia de pergunta. É isso mesmo, porque toda vez que você vai fazer uma pergunta com o to be, você coloca ele na frente do sujeito, você coloca ele iniciando a frase. Então, por exemplo, ó. Is it blue? Sei lá. Is it blue? Isso é azul? Olha o is começando a frase. Está remetendo a uma pergunta. Certo? Aqui é o sujeito, né? Seria esse lápis, esse chão, isso, isso é azul? Beleza. Começou a frase com o is, já entende-se que é uma pergunta. Então, para você quebrar essa ideia de pergunta, o que você tem que fazer? Coloca o it na frente. Então, é como se falasse assim, ó. Isso é bom estar aqui. Essa situação, né? Esse clima todo. É bom estar aqui. It's good to be here. Se eu te perguntar assim, que cor que é o seu carro? What color is your car? E aí você me responde, ah, teacher, é preto. Então, você traduz do português para o inglês e automaticamente você pensa algo assim. Is black. Talvez seja isso que você tenha pensado, não é verdade? Só que se eu colocar is black, eu estou sugerindo que isso aqui seja uma pergunta. Mas não é uma pergunta. A ideia que nós queremos passar é de afirmação, certo? Então, quebra essa ideia de pergunta. Quebra. Como é que você quebra? Colocando it na frente. Então, it is black. Ou seja, é preto. Nada de traduzir assim, ó. Isso é preto. Bom, na verdade, o que é isso que eu quero dizer? É o seu carro, certo? Coloca aí, é preto. What's your telephone number? Qual que é o número do seu telefone? Ah, é 954266. Esse é, você já pensa que é o esse, certo? Mas você não quer dar ideia de pergunta. Você está afirmando. Então, coloca o esse aqui para quebrar essa ideia de pergunta. E aí, você coloca o número do seu telefone. Ou seja, é 99... When is your birthday? Quando é seu aniversário? Ah, é no dia 4 de maio. Opa, coincidência. É meu aniversário também. Então, é no dia 4 de maio. Então, vamos lá. It's... Eu vou colocar aqui, ó. It's... Ou seja, é... On... May... 4th. É... No dia 4 de maio. É... 9, 9, 9... É... Preto. É... Azul. Ah, mas isso aqui é uma pergunta. Então, aguenta aí. É bom estar aqui, ó. Olha o é aqui, ó. É. Você está percebendo que são vários es, não é verdade? Mas nenhum deles, com exceção desse aqui, ó. São perguntas. Todos eles estão afirmando. Então, no momento que você coloca It is good, você está dizendo que algo é bom. Ah, o que você achou desse filme? It's good. É bom. É legal. É demais. Ok? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você aprendeu na aula de hoje. Se você ficou surpreso. Se você cometia esse erro. Conta pra mim. Desabafa, learners. Desabafa. Conta pra mim. E aproveita, é claro. Deixa o seu like pra ficar feliz. Inscreva-se no canal. Ative o belzinho que ele está aparecendo aqui, ó. Pra você receber as notificações. E me segue também em todas as redes sociais pra você acompanhar mais dicas de inglês. E o que vocês acharam desse tipo de vídeo? Desse tipo de aula? Vocês gostaram? Deixa eu vir pra lousa, dar exemplos, levantar e tudo mais. Gostaram? Deixa também aqui nos comentários pra eu saber. Sua opinião é muito importante para mim. Eu sou Júlio Silveira. Sou professor de inglês online. E eu vou ficando por aqui. That's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembrem-se de todos vocês. Lembrem-se. See you around. Bye. E aí Eu sou Júlio Silveira.